Olá, é só acessar o canal Surpresas, meu canal, e se inscrever, hoje aqui estamos em Degue, Otxamon de Boroma, próximo da cidade de Tete, e estamos nessa paisagem bonita, como vês, uma paisagem muito, mas muito linda, estamos mais ou menos a 30 km de Tete, e essa paisagem é muito bonita, este é o rio Zambezi, aqui estamos em um Lodge, Lodge Zambezi, um lugar aconchegante, onde tem muita gente, e vou mostrar um pouco da paisagem do local, mas não se esqueçam de dar um like, e ativar o sininho na descrição. Como vejo ainda também, este lugar é novo, está em obras, mas é um Lodge já conhecido, já as pessoas estão aqui há mais de 5, 6 anos, tem uma boa temperatura, ar fresco, e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E o rio ainda continua passando, eu vou subir mais um pouco para aí em cima, para poder mostrar bem. E não se esqueçam de dar um like no canal e ativar o sininho. Se gostarem, imagina se é necessário dar uma ajuda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.